Hoje está conosco a professora Talita Silva. Ela possui mestrado em educação com ênfase em desenvolvimento humano. Ela foi pró-reitora acadêmica do NASP e hoje é coordenadora pedagógica das escolas adventistas da região oeste de São Paulo. Bem-vinda ao nosso programa Encontro de Paz, professora Talita. Obrigada, é um prazer estar aqui. Pois é, e como surgiu seu interesse por esse assunto de interiorizar a fé nos filhos? Na verdade, este assunto é o desdobramento da dissertação de mestrado que eu tive a oportunidade de desenvolver numa universidade do estado de São Paulo, universidade pública. A questão era como deve ser o perfil dos professores de ensino religioso para todas as escolas, porque no Brasil é obrigatório o ensino religioso, nas escolas públicas e privadas, e facultativo aos alunos. E ao estudar eu me deparei com duas teorias que nós utilizamos sobre o julgamento moral e o desenvolvimento da fé. Então, essa teoria abarca todas as idades, desde o nascimento até a idade adulta. E assim eu me concentrei atualmente, pelo menos eu tenho me dedicado a estudar, nas crianças, como se dá o desenvolvimento da fé. Então, é o desdobramento de um estudo anterior feito para a dissertação de mestrado. Muito bom. Bom, antes da gente entrar no assunto de desenvolvimento da fé propriamente dito, o que é fé? Bom te definir os termos, né? Exatamente. Bem, dentro de uma visão mais ampla, todas as pessoas possuem fé. Nós vamos trabalhar, na nossa conversa, na fé religiosa. Contudo, todas as pessoas possuem fé, na medida em que depositam suas crenças e seus valores em algo, em alguma instituição ou em alguém. Então, o fim último da minha vida. Um terrorista tem fé? Claro. Ele tem fé de que as ideias que ele defende são corretas, são legítimas. E ele talvez tenha o estágio mais elevado de fé ao ponto de dar a sua vida por uma causa. Esse é o estágio mais elevado que uma pessoa pode atingir. É viver por um princípio ao ponto de dar a sua vida por algo. Então, essa teoria, como faz parte de uma visão desenvolvimentalista do ser humano, define que há estágios distintos e progressivos de fé. Assim, uma criança está no primeiro estágio e um adulto está, idealmente, no quinto estágio, no estágio mais elevado. Então, qualquer pessoa possui fé. Mas nós vamos estabelecer aqui na nossa conversa como parâmetro a fé religiosa, estabelecida em cima de uma crença, no caso, cristã. Está bom. No programa de hoje, nós vamos começar a avaliar o período de zero a três anos. Como desenvolver a fé nesse período, eu digo. Agora, quando é que começa esse desenvolvimento? É quando a criança nasce ou já na barriga da mamãe, no ventre da mãe, pode ser feita alguma coisa? Quando que começa esse desenvolvimento da fé? Bem, eu diria que dentro da visão de educação como um todo, hoje, a própria neurociência tem trazido muitas informações novas a respeito da capacidade das crianças de aprenderem, desenvolvimento do cérebro. Contudo, eu gosto muito da afirmação de um psiquiatra brasileiro, que diz que quando se trata de educação de criança, a educação já está determinada pelo perfil dos pais antes mesmo da criança nascer. Ou seja, ele diz assim, se eu tenho um namoro que não tem limites, onde a prática de sexo antes do casamento, por exemplo, com o risco de uma gravidez indesejada, eu já estou determinando que como pais indisciplinados, ou futuro pais indisciplinados, a minha criança também vai ser indisciplinada. Ou seja, se eu como pai não estou habituado a limites, eu vou transmitir isso de alguma maneira para os meus filhos. Exatamente, como eu posso ensinar se eu mesma não tenho limites? Então, a educação de uma criança, eu costumo dizer que começa quando eu estou escolhendo quem será o pai ou a mãe dessa criança. Então, nesse processo de escolha do cônjuge, de alguma maneira, eu já estou determinando o futuro religioso dos meus filhos, moral... Ou o tipo de educação que vou dar. Então, dentro do escopo mais amplo da educação, a educação do meu filho começa na minha própria educação, no meu próprio perfil, na minha própria disciplina. E quando se trata de ensino moral e de fé, isso então se torna uma realidade muito mais intensa. Isso também quer dizer que se eu não tenho fé, eu dificilmente vou transmitir isso para os meus filhos. A fé religiosa, sim. Dificilmente. Porque a fé religiosa se transmite na primeira infância principalmente pelas ações do adulto significativo do bebê. Pois era isso que eu queria te perguntar. Eu queria perguntar o seguinte, quais são os ensinamentos mais importantes que um pai deve, assim, se preocupar em transmitir para os filhos, para que a fé seja interiorizada? Bom, então, eu queria só frisar que desde que a criança vem ao mundo, ela já está aprendendo. Desde que ela abre os olhinhos, ela já está aprendendo. Então, pelas ações do adulto que cuida dela, mãe, pai, os adultos próximos, ela já está aprendendo o arca-bolso para compreender o que é Deus. Os adultos significativos que cuidam do bebê já estão dando toda a estrutura básica para ela compreender o sagrado, o divino Deus. Como que isso acontece? Bem, pela demonstração de cuidado, de amor, de carinho. O adulto significativo já está dando a primeira estrutura para que ela compreenda... Quer dizer, esse adulto significativo pode ser uma avó, por exemplo, se a avó fica com a criança o dia todo. Exatamente, exatamente. A gente prefere até que seja a mãe sempre, né? Claro, claro. Mas por contingência pode ser que seja uma avó, pode ser que seja uma tia, mas aquele adulto que tem a primeira interação, pelo amor que demonstra, está ensinando a criança a entender a Deus. A verdade é que ninguém vai cuidar, nem mesmo a avó. As avós foram feitas para serem avós, se não para serem mães. Exatamente. Ninguém vai cuidar... Tão bem quanto a mãe. Tão bem de uma criança quanto a mãe que a gerou. E a gente sabe que, pela Bíblia, existe uma responsabilidade que Deus coloca sobre os pais mesmo para a geração, não só a geração biológica, mas a geração de um caráter diferenciado. O que mais, então, os pais devem fazer para transmitir esses conceitos de Deus? Então, os conceitos da divindade, do sagrado, de Deus, se manifestam pelo cuidado, pelo amor que os pais demonstram e também pelo estabelecimento de limites, pelo exercício da obediência. Essas duas frentes de atuação dos pais, limites, obediência e amor, são as estruturas básicas para a criança se relacionar com Deus. Então, espera um pouquinho. Eu preciso ensinar para os meus filhos duas coisas. Amor, e eu faço isso pelos meus atos de amor e de cuidado, né? E limites e obediência. Por que ensinar a obediência é importante para a criança ter ideia de Deus? Bom, nós partimos de um pressuposto, de uma visão bíblica, de que o ser humano nasce com a tendência pecaminosa. Então, não nasce anjinho, como muita gente pensa. Tem gente, ah, nasceu o anjinho, depois o meio acabou transformando e hoje, por causa da sociedade, virou um assassino e tal. O que diz a Bíblia sobre isso? Bem, nós sabemos que o ser humano foi criado à imagem de Deus, mas com o advento do pecado, a natureza humana está num processo de deteriorização, e não num processo de evolução. Por mais bonitinho que seja um nenenzinho, queridinho, né? Exatamente. Davi já mencionava isso no seu salmo, né? Porque já nasci em pecado, já nasci com a propensão para o pecado. E a gente percebe isso claramente, a criança é egocêntrica, a criança tem toda essa natureza a ser trabalhada por um processo educacional. Então, esse é um conceito muito importante, porque se eu parto do pressuposto de que a criança nasce boa, eu tenho que apenas deixar que brote a bondade que está dentro dela, né? Agora, se o oposto é verdadeiro, como diz a Bíblia, que a criança nasce com a maldade, ou seja, com o pecado, com uma natureza, se eu deixar desabrochar o que está dentro dela, qual vai ser o futuro dessa criança? Infelizmente, há conceitos muito equivocados na área de educação, de psicologia do desenvolvimento, de que nós devemos, inclusive, dar ampla liberdade. Na visão cristã, nós temos que ter uma educação intencional, diretiva. Parece que o construtivismo está baseado nesse tipo de ideia? Algumas distorções da visão piagetiana. Na verdade, Piaget nem se preocupou tanto com isso, mas algumas derivações da visão piagetiana são equivocadas. Não a teoria de Piaget em si, mas alguns desdobramentos de alguns educadores que foram dando algumas interpretações equivocadas de que nós devemos dar liberdade de escolha. Na verdade, nós devemos, sim, dar liberdade de escolha. Mas nós temos que orientar entre o bem e o mal, o certo e o errado, para que a criança seja capaz de escolher. Mas na primeira infância, não dá para ser negociado esses fatos e esses dados. Na primeira infância tem que haver realmente uma ação condutiva dos pais. Eu acho que ficou muito importante essa definição aqui, desses dois aspectos que são muito importantes, que é o amor e limites. Porque eu tenho visto crianças que não têm limites. E hoje está fora de moda você colocar limites nos seus filhos. Ensinar que o filho não pode bater no rosto da mamãe de maneira alguma. Se ele está dentro da igreja, ele não deve gritar, deve se portar bem. A gente tem maneiras de ensinar isso para a criança. E se eu não ensino, se eu entendi o que a gente estava conversando aqui agora, se eu não ensino isso para a criança, ela vai ter problemas na sua visão de Deus, da divindade. É isso mesmo? Exatamente. A criança que não é capaz de obedecer aos pais, não é capaz de obedecer a Deus. E é muito importante que os pais saibam quando começar. No livro Orientação da Criança, na página 82, a educadora Ellen White, que nós acreditamos que tenha sido inspirada por Deus, ela afirma que o trabalho da mãe deve começar com o bebê. E que ela deve subjugar a vontade e o temperamento da criança e trazer sua disposição em sujeição. Já diz o ditado de pequenino que se torce o pepino. E ela ainda afirma na página 194 que o fundamento da vida religiosa da criança é posto nos primeiros três anos de vida. Ou seja, de bebê até os três anos nós colocamos os fundamentos. E as mães devem compreender a importância desse período e realmente trabalhar intensamente nessa primeira fase. Porque muitas pensam assim, é tão novinho, ainda não entende esses conceitos. Não precisa ensinar a obedecer, né? Exatamente. Mas, pastor, eu queria frisar que os estudos científicos hoje têm comprovado isso. Eu trouxe aqui para mostrar, para compartilhar, essa revista que eu comprei no ano 2010. Ao passar por uma banca no aeroporto, eu me detive com esse tema. E é impressionante porque o jornalista que apresenta o tema, ele tem um filho de cinco meses de idade. Ele tinha, na ocasião, um filho de cinco meses de idade. E ele começou a perceber reações na criança que demonstravam que ele entendia muito mais coisas do que o pai imaginava. E ele foi buscar... A becinha está lá a mil, né? Nos estudos científicos mais atuais, respostas para aquelas inquietações de pai. E ele se depara, então, com algumas pesquisas científicas e ele afirma... Veja bem o que ele afirma nesse artigo. Os bebês têm noções de matemática, são prodígios da psicologia e conseguem diferenciar o bem do mal. Veja só. Nossos filhos nascem sabendo muito mais do que imaginamos. Entenda o que se passa na cabeça deles. Eu gostaria de me deter nessa frase. Eles são capazes de distinguir entre o bem e o mal. Os bebês. Então, hoje, a própria ciência tem comprovado isso, que nós temos como orientação profética. De que, de bebê, as crianças já são capazes de discernir entre o bem e o mal. E um outro dado, assim, que me chamou a atenção, num jornal da cidade onde eu resido, recentemente, há uns meses atrás, saiu este artigo, enfatizando a importância do desenvolvimento de fé na infância. E o que mais me chamou a atenção é que o padre que responde as perguntas do jornalista afirma que é, por exemplo, dos pais, que as crianças desenvolvem a fé. E ele coloca a importância... Então, não adianta dizer para o meu filho, vai, igreja, filho, vai lá, vai você. Tem que orar. Se ele não vê o pai orando... Leia a Bíblia, filho, né? Ore. Ele afirma a importância da criança ver uma vida de oração nos pais, para que ele desenvolva o hábito de orar. Uma vida de leitura, de comunhão, de testemunho. Eu achei muito interessante, porque hoje o mundo está se despertando para isso. E ele afirma que, se nós conseguirmos colocar fé religiosa nas crianças na mais tenra idade, nós teremos um menor número de adolescentes buscando drogas. Ele justifica isso por quê? Porque a religiosidade está sendo confirmada hoje como um fator que estabelece segurança, que estabelece identidade. As chances de contrair HIV vão ser muito menores. Então, eu achei muito oportuna esta reportagem, porque nós vimos o mundo se despertando para algo que nós já temos como um conceito básico, não é? Da importância da educação. Ensina a criança no caminho que deve andar. Professora Thalita, como ensinar, você já disse. A gente ensina com o exemplo. Os pais ensinam, claro, tem o ensino formal e o informal, né? Mas, agora, a última pergunta que eu queria fazer para você no programa de hoje. O que é mais importante para os pais saberem? Bem, ainda dentro de o que ensinar, como ensinar, eu gostaria de ressaltar três coisas. É importante ensinar a criança a orar, é importante ensinar a criança a cantar canções cristãs e é importante contar histórias bíblicas. Esses três elementos... Três coisas. Cantar, orar. Olha que interessante, são os mesmos três elementos do culto da família. Exatamente. No livro Orientação da Criança, na página 32, a educadora Ellen White dizia assim, desde os tempos mais remotos, os fiéis de Israel deram muita atenção ao assunto da educação. O Senhor havia indicado que, desde a mais tenra idade, devia-se ensinar as crianças acerca da sua bondade e grandeza, especialmente como revelado em sua lei, na história de Israel, mediante o canto, a oração e as lições derivadas das escrituras e adaptadas à desabrochante inteligência, tinha os pais e as mães que ensinaram os filhos. Então, Deus já definia, já orientava o seu povo a ensinar as verdades eternas através da prática das canções, da oração, das histórias bíblicas. Bom, e nós temos algumas ferramentas para ajudar os pais nisso aí. Nós temos o culto da família, que é em casa, que pode cantar, orar e contar as histórias. E tem a escola, né, da igreja, que na igreja adventista é a escola sabatina, em algumas outras igrejas é a escola dominical, mas tem ali a escolinha, a escolinha sabatina. Os pais devem levar os filhos ali, eles também aprendem a cantar, eles aprendem a orar e ouvem as historinhas, na verdade. Agora, isso a gente não faz por intuição, pastor. Os pais têm que se preparar para isso. Na verdade, nós temos que nos preparar para a maternidade, a paternidade. Estudar como é que se desenvolve a mente da criança, estudar fisiologia, estudar os conceitos sobre desenvolvimento moral. Eu achei muito interessante, no livro Orientação da Criança também, um parágrafo onde a educadora adventista diz assim, Sobre os pais, bem como as mães, recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança, tanto como do ensino posterior, e a ambos os pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Ou seja, nós temos que nos preparar. Ler, é... Você estuda para tudo. Estuda para ser um engenheiro, estuda para ser um professor, estuda para ser um médico e quer ter filhos assim, na flauta, né? Exatamente. Levar com o barrigo, como o pessoal diz. Não é possível. Precisa estudar, precisa pedir ajuda de Deus, precisa orar, porque isso não é para qualquer pessoa. E a conclusão desse parágrafo, na página 63, ela diz assim, os pais devem conhecer as leis do desenvolvimento físico, de fisiologia, de higiene, das influências pré-natais, leis da hereditariedade, da santidade, exercício e tratamento de moléstias e a lei do desenvolvimento mental e do ensino moral. Continuando o assunto que a gente vinha conversando, nós falávamos sobre essa faixa etária dos 0 a 3 anos, quanto ao desenvolvimento da fé e da religiosidade. O que é a coisa mais importante para os pais saberem, os pais de crianças dessa fase? Se você fosse definir a coisa mais importante, o que seria? Eles representam a Deus diante dos filhos. Mas isso é uma responsabilidade muito grande, representar a Deus. Já pensou? Exatamente. Você quer dizer que o filho olha para mim, que sou pai, e me vê como Deus? Ele estabelece os fundamentos da visão de Deus a partir do relacionamento com os pais, nessa faixa etária. E realmente o senhor falou a verdade, é uma responsabilidade muito grande. Talvez se nós estivéssemos diante de nós, quão importante é esta interação, esse primeiro contato com os filhos, quando nós estabelecemos para eles a visão da divindade, do sagrado, do santo, quer dizer, as atitudes de uma mãe, quando está trocando uma fralda, quando está dando o seio para amamentar, a forma dela tratar seu filho, a forma do pai tratar seu filho, exatamente estão dando os alicerces, estão estabelecendo os alicerces da visão de Deus. Estou me lembrando de várias coisas aqui, estou me lembrando, maneira de tratar o erro, quando a criança erra, quando a criança está fazendo manha. Nós adultos, às vezes fazemos um pouquinho de manha também, né? E Deus nos trata. Se eu tenho paciência ou perco a paciência, eu estou representando a Deus. Se eu me altero, se eu corrijo com ira, eu estou representando a Deus. Essa é a visão que a criança terá de Deus. Exatamente. Eu quero citar um texto que a autora Dona Rabinich, neste livro lançado pela Casa Publicadora, apresenta logo nas primeiras páginas, foi o texto que mais a impressionou quando ela se tornou mãe. Está no livro Desejado de Todas as Nações, mas eu quero citar porque este livro também tem orientações muito seguras para os pais. Ela diz que quando ela se deparou com esse texto, para ela foi um grande impacto. Quando Ellen White diz que quando a mãe ensina os filhos a lhe obedecerem, porque a amam, está ensinando as primeiras lições da vida cristã. O amor da mãe ou do pai representa para a criança o amor de Cristo. Ou seja, não pode ser por medo ou obediência. Por amor. Por amor. O amor da mãe representa o amor de Cristo. E os pequenos que confiam em sua mãe ou seu pai e lhe obedecem, estão aprendendo a confiar no Salvador e obedecer-lhe. Então as primeiras lições da vida cristã se estabelecem exatamente na relação dos filhos com os pais. Então, no programa passado você nos disse que os pais precisam ensinar duas coisas para as crianças. Amor a Deus e obediência a seus mandamentos. Então, me parece que essas duas coisas estão intimamente relacionadas a amor e obediência. Exatamente. Elas dependem uma da outra. Exatamente. E nós, pais, temos inclusive que aprender de Deus a forma correta de amar. Porque em nome do amor nós podemos fazer muitas coisas equivocadas. Em nome do amor nós podemos superproteger. Em nome do amor nós podemos evitar que os nossos filhos tenham experiências produtivas, corretas e saudáveis. Em nome do amor nós podemos... É aquela mãe que ama e não deixa o adolescente comprar pão na padaria, porque tem medo que ele seja assaltado, alguma coisa assim. Ou seja, coloca numa redoma irreal e impede que o filho cresça e se desenvolva. Isso em nome do amor. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Então, eu diria assim que o preparo para a maternidade, o preparo para a paternidade, envolve realmente um estudo, um conhecimento do desenvolvimento humano. Nós temos que conhecer a natureza da criança. Nós temos que conhecer a forma mais correta de ensinar-lhes as lições de obediência, as lições de serviço, de desprendimento, porque a criança nasce predominantemente egoísta, natureza egoísta, egocêntrica. Então, todas essas lições que competem aos pais ensinarem das virtudes cristãs, dos valores cristãos e morais, os pais têm que primeiro aprender e viver por si mesmo. Pois é, eu estava pensando que a gente tem que estudar a Bíblia profundamente para compreender o caráter de Deus, refletir o caráter de Deus na nossa vida, para que os filhos possam enxergar a Deus através de nós. Então, o ato de criação de filhos ajuda, inclusive, na minha salvação como pai, porque vou precisar refletir o caráter de Deus. Não é isso? Exatamente. Bom, eu queria te perguntar mais uma coisinha. Você tem algum exemplo da Bíblia para dar para nós, algum exemplo de desenvolvimento da fé nesse período dos 0 a 3 anos? Tem algum exemplo bíblico aí, alguma história da Bíblia? Sim, pastor. Eu gostaria de compartilhar a história de Samuel. Ah, claro. E na história de Samuel, nós temos inúmeras lições práticas, exatamente deste modelo de educação que se concentra de 0 a 3 anos. Samuel, nós conhecemos a história, ele foi dedicado por sua mãe ao Senhor. E ela o levou para morar na casa do sacerdote Eli por volta dos 3 anos de idade. Olha só. No capítulo 2 do livro de 1 Samuel, no versículo 25 e 26, estabelece um tremendo contraste entre os filhos de Eli e Samuel. Eu vou ler o versículo 26 que fala mais especificamente de Samuel quando diz, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então, Samuel foi aceito pelo Senhor, desenvolveu depois o seu ministério sacerdotal, mas a sua vida cristã... E não só ministério sacerdotal, ele foi um profeta. Deus falou com ele em sonhos e visões, um privilégio muito grande. Sim, mas o alicerce foi lançado de 0 a 3 anos por sua mãe. A educadora Ellen White fala sobre isso no livro Orientação da Criança, no livro Patriarcas e Profetas. Mas na própria Bíblia nós conseguimos encontrar indicações que nos apontam como ela conseguiu isso em tão pouco tempo. É isso que eu ia te perguntar, quando ela começou esse processo de educação? Eu poderia mencionar alguns versículos aqui do primeiro capítulo, onde nós já encontramos algumas indicações. O que fez com que ela tivesse êxito em apenas 3 anos de convivência direta com seu filho. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos fala que a Ana, porém, dava porção dupla. Eucana, seu esposo, dava porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o senhor houvesse deixado estéreo. Então, o primeiro ingrediente, eles se amavam, pai e mãe. Eucana e Ana, a Bíblia fala que havia amor entre eles. Bom, isso são aspectos da família que ajudam no desenvolvimento. Exatamente. Ana foi uma mãe que conseguiu êxito no seu trabalho de educação cristã de seu filho, porque também havia um contexto familiar que favoreceu. Ana tinha o amor do seu esposo. O segundo indicativo que eu posso encontrar também neste capítulo, está no versículo 8. Diz assim, então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Aqui nós vemos um pai interessado, ou um esposo melhor, um esposo interessado no bem-estar da sua esposa. Sabe que eu cresci ouvindo meu pai dizer a melhor coisa, dizer para os outros, né? Meu pai era pastor, e ele dizia, a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. O melhor presente que você pode dar para um filho é amar. Então, nesse ambiente de amor, um pai interessado pela sua esposa, havia condições favoráveis por esse desenvolvimento espiritual do pequeno Samuel. Outro ingrediente que a gente pode encontrar nesse mesmo capítulo é no versículo 27. Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Ou seja, Ana orava por seu filho antes mesmo dele nascer. E um quarto ingrediente, pastor. Mas eu queria me detendo nesse aspecto. Eu acho isso muito importante. Gerar filhos não é um processo biológico apenas. Eu acho que gerar filhos é um processo, precisa ser um processo espiritual. Porque existem responsabilidades muito profundas envolvidas na geração de filhos. Eu preciso gerar filhos não para terem vida física apenas, mas vida espiritual e vida eterna. Ou seja, eu tenho que saber que dentro do processo de geração de filhos, está embutida a minha responsabilidade de transmitir valores espirituais. E essa mãe compreendia isso. Ela orava a Deus pelo filho. Antes mesmo dele nascer. Antes mesmo dele nascer. Ainda no versículo 19, eu encontro um ingrediente fundamental para o êxito de pais na educação de filhos. Diz assim, Ou seja, eles de madrugada buscavam a Deus. Eles tinham uma vida devocional. Então, Eucana e Ana procuravam desenvolver uma vida espiritual, como casal, como família, e tinham hábitos devocionais. Hábitos devocionais, talvez particulares em família, e esse texto indica que eles em família foram à casa de Deus. Eu acho isso muito interessante também. Ou seja, não se pensava na possibilidade de deixar os filhos em casa. Não, vamos deixar os filhos em casa, nós vamos... Só nós, a família toda ia à casa de Deus. E mais um ingrediente que eu gostaria de mencionar, concluindo essa observação de detalhes que deram a Ana vitória na educação do seu filho em apenas três anos. No capítulo 1, versículo 24. E havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor. Era um menino ainda muito criança, ou seja, ele foi desmamado e ela já apresentou a Deus. Então, os conceitos espirituais foram incutidos nele de zero a três anos. E isso é confirmado num texto do livro Patriarcas e Profetas, quando a senhora White diz assim, Desde o primeiro despontar da inteligência do filho, Ana lhe ensinara a amar e a reverenciar a Deus, e a considerar-se como sendo do Senhor. Ou seja, ela não esperou que ele falasse, que ele demonstrasse conhecimento, não. No primeiro despertar de inteligência, ou seja, nos primeiros contatos com ele bebê, ela já mostrava, você pertence ao Senhor. Interessante, está em oposição ao que fazem alguns pais hoje, né? Criam os filhos para si, né? Meu filho não vai pertencer aos esbravadores, porque ele tem que ficar comigo, eu tenho medo que aconteça alguma coisa, não vai estudar num colégio interno, colégio cristão, enfim, cercam o filho para que o filho fique, né? E Ana criou o filho para Deus, para que o filho fosse, né? Servir a Deus, trabalhar para Deus, né? E impressionante, pastor, é que ela entregou esse menino para Deus, ela o levou para a casa de Eli, onde havia um ambiente corrompido. E o menino não se corrompeu, mesmo estando num ambiente corrompido, porque os filhos de Eli tinham uma educação completamente equivocada, né? Por falar nisso, você tem algum exemplo de, assim, algum exemplo negativo, algum exemplo bíblico negativo de desenvolvimento da fé nos filhos? Por inferência, pastor, eu vou usar o próprio exemplo dos filhos de Eli, há vários exemplos, né? E nós sabemos que tem muitas histórias de reis, filhos de reis, né? Que tiveram um desenvolvimento equivocado, mas eu diria que os filhos de Eli mesmo representam uma influência negativa dos pais ao apresentarem a Deus para seus filhos. Interessante, e o Eli era sacerdote, né? Exatamente. Então, quando nós olhamos o versículo anterior ao que apresenta o desenvolvimento saudável, que Samuel crescia de forma saudável, exatamente o versículo anterior, o versículo 25, diz que o Senhor queria matar os filhos de Eli, porque eles estavam desonrando o nome de Deus. Agora, como eles chegaram a esse estágio? Era muito sério o que eles faziam, né? Eles lidavam com as coisas sagradas de forma leviana. As ofertas, abusavam das mulheres que iam ao tempo sexualmente, inclusive a Bíblia diz. Exatamente. E nós lemos também que eles eram chamados de filhos de Belial, uma conotação negativa, como se eles fossem filhos do mal. Então, como que eles chegaram a esse ponto? No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White descreve, na página 578, que ele não dirigiu a sua casa de acordo com as regras de Deus, para o governo da família. Aí vem a questão de obediência, a questão de limites. Então, eles chegaram a ser jovens dessa forma, porque pequenos não foram corrigidos. O pai deixava fazer o que queria, não repreendia. E o pensamento de Eli, veja só, era de que quando eles fossem maiores, eles mudariam aquelas tendências, perderiam as más tendências. E muitos estão hoje a cometer o mesmo erro. Ah, ele é pequenininho, depois ele vai aprender, depois vai melhorar. E me impressiona também... Isso é coisa de criança, não vamos ser tão rígidos assim. Isso é uma rigidez descabida, né? E me impressiona também, quando ela afirma na página 579 do livro Patriarcas e Profetas, que quando os pais tomam em consideração todo o desejo dos filhos, e com estes condescendem no que sabem que não é para o bem, os filhos logo perdem todo o respeito para com os pais, e toda a consideração pela vontade e autoridade de Deus. Ou seja, quando o filho desrespeita os pais, automaticamente eles também perdem a consideração para com Deus. Então isso é seríssimo, ou seja, a noção de obediência está totalmente atrelada à percepção de como Deus lida conosco. Eu tenho duas filhas já adultas, mas eu tenho percebido assim que dá muito trabalho você disciplinar. E alguns pais talvez não queiram se dar esse trabalho de chamar atenção ao filho, e ao mesmo tempo que você chama atenção, demonstrar amor, né? Isso realmente dá trabalho. Agora, professora Thalita, para a gente encerrar, como você resumiria o estabelecimento da religião no lar nessa fase? Como que a gente estabelece a religião em casa nessa fase? Bem, os pais têm que ter uma vida devocional, ativa. Os filhos devem perceber, os filhos devem ver. Os minutos de devoção em família. Os pais devem ter a devoção pessoal, individual, que os filhos vejam e percebam que os pais estão orando, estão lendo a Bíblia, e também em família. Eu diria que o culto em família com as crianças deve ser curto, objetivo, alegre, dinâmico, com participação das crianças, mas tem que ser... Torinhas bíblicas apropriadas para a idade delas, né? Rápido. Rápido, objetivo, mas constante. Não pode ser eventual. Todos os dias. Todos os dias. A criança aprende por imitação, aprende por repetição, e nós temos que realmente, por palavras e ações, conseguir formar essa criança como um discípulo aos pés de Jesus. Água mole, empedradura, tanto bate até que fura, né? Vem com a gente no próximo encontro. Um abraço e até lá.